Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Camila Oliveira e estamos aqui para mais uma aula no programa Rio Educa na TV. É um prazer estar aqui hoje com vocês e antes de começar a aula, irei fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo crespo, um cabelo black power, tenho várias pintinhas sardas no meu rosto, estou usando uma blusa branca, uma calça jeans e um tênis branco. E fazer também a descrição da Dandara. Dandara está usando um macacão rosa com estampa floral, tênis branco com detalhes verdes e ela também é uma boneca, né? É bom falar que às vezes o pessoal fica achando que eu falo tanto com ela. Dandara é uma boneca e ela é uma boneca negra com cabelo crespo também. Podemos começar a aula de hoje, Dandara? Está preparada? Então vamos colocar aí na tela o título. Quero ver quem é que trouxe o título da nossa aula de hoje aí para vocês. Colocando aí na tela, hora da leitura. Dandara, você falou que tinha uma surpresa? Ainda não? Ah, a Dandara adora confundir a gente toda hora. Então o tema da nossa aula de hoje é hora da leitura. E nessa aula a gente vai, nós iremos aprender a identificar e ler palavras em gêneros textuais. Esse é o, é a dica da aula de hoje, já falei para vocês, então fiquem ligados. Hoje na nossa aula vou começar apresentando para vocês um poema. Isso, um poema, tá? Sim, eu vou explicar para eles o que é um poema. Poema, pessoal, é um gênero textual que vem em versos e às vezes possui combinação, ou melhor, rimas. Lembra de uma outra aula anterior que nós falamos sobre rimas? As palavras ficam combinando, parece que a gente está falando tudo cantando. E nesse poema que eu vou ler para vocês na aula de hoje, esse poema tem vários nomes de animais. E eu quero que vocês identifiquem o nome dos animais na tela. Se quiser pegar papel, caneta para escrever, pode pegar, dá tempo. Dá pause, vai lá, pega o material, volta para a sala, o importante é participar, tudo bem? Eu vou colocar na tela para vocês o poema. Ó, poema na tela. A casa e seu dono, do Elias José, que é o nome da pessoa que escreveu, do autor desse poema. Essa casa é de caco, quem mora nela é um macaco. Essa casa é tão bonita, quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha, quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata, quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante, quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Voltamos para cá. Vocês conseguiram identificar quais são os animais desse poema? Ou teve dificuldade? Calma. Cada animal que apareceu nesse poema, eu dei até uma dica para vocês, já coloquei até destacado na tela. Vamos voltar na primeira slide, para ver se vocês identificam qual é o nome do primeiro animal. Que mora na casa de caco, vou colocar para vocês aí. O primeiro animal destacado em vermelho é o macaco. Pode anotar aí no papel. Depois, que mora numa casa tão bonita, é quem, Dandara? Ah, tá bom, Dandara, é a cabrita. E que mora numa casa de cimento? Ó, jumento. Todas essas palavras que estão destacadas em vermelho, são os animais desse poema. Agora, na outra página, aí nós temos abelha, barata e elefante. São três animais que aparecem dentro do poema do Elias José. Voltou aqui para a tela. Dandara, você consegue falar o nome de todos os animais para mim? Ih, tá com a memória fraca. Vocês de casa conseguem falar para mim quais foram os animais que apareceram? Melhor do que isso, vocês conseguem identificar o nome dos animais presentes no poema, na tela? Eu vou colocar aí a opção dos nomes e os animais. E você vai escolher a opção um, dois ou três. O primeiro animal está na tela. Primeiro animal na tela. Opção um, abelha. Dois. Não pode suler, Dandara, eu acabei lendo. A opção dois e a opção três. Quais dessas opções está escrito o nome desse animal? Quem já sabe? Quem em casa já acertou? Tempo e opção um, dois ou três. Isso mesmo, pessoal. Opção três. Isso aí. Então, o nome desse animal é macaco. A ideia é que vocês identifiquem essas palavras. Agora o próximo. Vou colocar na tela para vocês. Opção um. Opção dois. Qual dessas opções que estão na tela são referentes ao nome desse animal? Opção um, dois ou três. Isso. Pessoal, fala mais alto, senão a gente não consegue. Ah, isso. Vamos usar opção... Isso, opção um, abelha. Mas voltando aqui. Dandara, eles já acertaram. Macaco, abelha. Tinha mais animais nessa história. Só tinha esses dois? Será que irão aparecer todos os animais? Ó, já apareceu macaco, abelha. Ainda faltam quantos? Quatro animais que ainda faltam. Vamos observar na tela. O próximo. Opção um. Ah, eu tenho até medo desse animal. Opção dois. Opção três. Qual dessas opções é referente ao animal da tela? Opção um, dois ou três? Isso, pessoal. O pessoal de casa está animado e já respondeu. Vou colocar aí na tela para vocês. Barata. Isso aí. Ó, então já descobrimos o nome do macaco, da barata e da abelha. Mas vocês perceberam na tela, né, quando eu contei a história para vocês, que haviam outros animais. Mas agora eu quero saber aonde que esses animais moram. Lembra que eu falei com vocês que cada um morava numa casa. E como é um poema, esse poema possuía algumas rimas. Então, quem morava na casa de caco era quem? Macaco. Quem morava na casa de cimento era o jumento. Então, possui algumas rimas nesse poema. Nós já identificamos os nomes dos animais. Agora eu preciso que vocês me ajudem, né? Faça-se favor para mim, que a Dandara está aqui hoje falando. Ai, eu nem trouxe papel. Dandara, você está hoje brincando. Para anotar, eu quero que vocês anotem aí no papel na casa de vocês ou indiquem também na tela qual opção é referente à casa de cada animal. Vou colocar aí na tela para vocês. Ó, temos a abelha, a barata e o macaco. Embaixo eu tenho três opções. Opção 1, caco. 2, telha. Opção 3, lata. Qual opção é referente à casa da abelha? É 1, 2 ou 3? Fala bem alto aí. Isso, isso mesmo, pessoal. É opção 2. Quem mora na casa de telha é a abelha. E aonde que a barata mora? Qual é o tipo de casa da barata? É caco, telha ou lata? Vamos observar aí na tela. Lata. Opção 3 é referente à casa da barata. Quem mora na casa de lata é a barata. E por último, qual será o tipo de casa do macaco? Opção 1. Caco. Viu? Então, a partir do poema, vocês conseguiram identificar a casa de cada animal na tela. A casa da abelha, que é de telha. A casa do macaco, que é de caco. E a casa da barata, que é na lata. Então, agora, voltando aqui para mim. Oi, pessoal. Já estou aqui no quadro. Agora, nós iremos organizar uma lista com os nomes dos animais. Mas, professora, já tem uma lista aí no quadro. Sim, a gente tem uma lista. Mas essa lista está fora de ordem alfabética. Nós iremos colocar os nomes em ordem alfabética. Por isso, eu preciso da ajuda de vocês. Vocês lembram daquela aula sobre alfabeto? Calma, se não lembrou, não tem problema. A gente está aqui para fazer juntos, né? Não precisa se preocupar. E a Dandara está aqui do meu lado. Qualquer coisa, ela grita aqui. Tia, Camila, a letra A, a letra B. E assim, a gente vai junto, progredindo, um passo de cada vez. Eu vou numerar aqui a quantidade de animais. Vamos contar. Vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco. São seis animais. Então, vou fazer uma lista aqui com um número de seis. Até o seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, nós iremos organizar em ordem alfabética. Eu vou olhar qual é a primeira letrinha do alfabeto. Qual é a Dandara? Isso. Olha, a Dandara. Vou fazer o seguinte. Já que a Dandara sabe de tudo, ela vai me falar quais são as letras. Vou colocar aqui e vocês irão confirmar comigo se está certo ou se está errado. Tudo bem? Primeiro animal, Dandara. Ah, abelha. Ninguém dá microfone para ela, senão ela fala a aula inteira. Então, eu tenho que perguntar e trazer a resposta para vocês. Abelha. Olha, primeira letrinha, começa com A. Então, eu vou fazer aqui a escrita do animal. Abelha. Aqui está em ordem alfabética. Qual seria o segundo animal? Com letra B? Isso aí, Dandara. Já botei abelha. Agora, eu vou colocar barata. Ó. Ordem alfabética. Quero ver agora. Qual é a próxima palavra, Dandara? Qual é a letra do meu nome, Dandara? Camila. Letra C. Qual é o nome do animal que possui a letra C? Isso, ó. Cabrita. Ó, fazendo a escrita, ó. Cabrita. Isso, ó. Já entra... Já temos três animais nessa lista. E agora eu quero ver, hein, Dandara. Próxima letra do alfabeto. Qual é o próximo animal que vai entrar? I. Não, D eu sei que é a próxima letra. Depois do C vem o D. Mas eu não tenho nenhum animal com a letra D. Qual vai ser o animal, então? Caraca, Dandara está sabendo, está afiada. Elefante. Parabéns, Dandara. E. Le. Fan. T. E a nossa lista? Elefante. Agora, só faltam dois animais. Macaco e jumento. Agora eu quero saber quem vai entrar primeiro. É o macaco ou o jumento na lista, Dandara? O quê? Jumento. Vocês aí de casa concordam? Olha aí o alfabeto no caderno de vocês para colocar aqui. Tá certo? Então, obrigado. Ó, jumento. E por último, né? Botei jumento, já foi. Sobrou apenas o nome do macaco. Então, macaco. Aqui, nós estamos fazendo um outro gênero textual, que é a lista. A lista, ela está aqui organizada com elementos em comum, que nesse caso são nomes de animais. A partir, já trabalhamos o poema, que é um gênero textual que possui rima ou versos, né? Ora, pode ter rimas ou versos, que era do Elia José contando a casa e o seu dono. Agora, nós estamos fazendo uma lista com os nomes dos animais do poema. Olha quantas coisas nós já fizemos hoje nessa aula, a partir de dois gêneros textuais. Mas, vocês sabem, né? Que eu gosto muito de música. Eu já falei isso em outras aulas para vocês. Eu trouxe também mais um tipo de gênero textual. Mais um para vocês. Além do poema e da lista que nós confeccionamos hoje. Vou até colocar aqui, ó. Lista. Para todo mundo ficar ligado que isso aqui é uma lista. Na aula de hoje, nós falamos sobre poema, sobre lista. E eu trouxe mais um gênero textual, que é a música. Eu adoro música. Eu já até falei com vocês em outras aulas. Eu vou cantar um pedaço da música, Dandara, sem ficar rindo, hein? Por favor. Ó, meu cabelo não é duro, ele é crespo e muito lindo. Vou passar logo a visão. Tá incomodado comigo? Essa música é da Elis MC. Alguém já conhece? Já ouviram a música dela? Ainda não? Que foi, Dandara. Eu tenho que terminar de dar a aula. Tá? Ah, você tá de nota 10. Olha, ela acabou de identificar uma coisa. Lembra que lá no comecinho da aula, eu falei pra vocês que a nossa aula de hoje, o nosso trabalho era identificar e ler palavras? A Dandara acabou identificando que na minha blusa, né? Na minha camisa, tem alguns elementos da música que eu cantei. Vamos observar na tela quais são essas palavras que tem na minha blusa e na letra da música? Botei aí na tela pra vocês. Meu cabelo não é duro, ele é crespo e muito lindo. Vou passar a minha visão, tá incomodado comigo. É um trecho da música, mas essa parte, meu cabelo não é duro, ele é crespo e muito lindo, tá na camisa aí na tela e também tá na minha camisa. A Dandara conseguiu perceber que o que eu falei é o que tá escrito na minha camisa. Tá, Dandara? É, eu sei, é chato. A Dandara tá falando que não tem nada a ver o cabelo duro, que o cabelo dela é muito lindo, assim como o meu, o dela e o de vocês que também estão assistindo. Mas, é uma coisa importante pra gente pensar. Vocês já viram a foto da Elis? Vou colocar aí na tela pra vocês, pra vocês conhecerem a Elis, porque ela mostra o cabelo dela. A Elis é essa menina do meio com uma blusa rosa. Ela também possui o cabelo crespo e muito lindo, assim como eu e a Dandara. E do lado são as amigas dela, que se apresentam com ela nos shows, né? Isso no tempo antes da pandemia. Mas, aqui também, né, vale lembrar, isso mesmo, Dandara, pessoal, vale lembrar que no nosso material Rio Educa também tem crianças, assim como vocês, como eu, como Dandara Boneca, né? Como eu, que também possui um cabelo crespo e ele é muito lindo. Vou colocar quem são os personagens do material Rio Educa, que possuem um cabelo crespo e muito lindo, assim como você e a Dandara. Aí na tela. O Cauã, a Dandara e a Joana. Todos eles também poderiam usar essa camisa e sair pela rua exaltando sua beleza. Mas, voltando aqui. Vocês conseguiram perceber como que a Dandara, e eu acho que algum aí, alguém de vocês também em casa, conseguiram perceber que a minha blusa e a minha fala, né, estavam combinando? Isso foi proposital. Eu queria saber se vocês seriam capazes de identificar na minha blusa a minha fala. Então, se você conseguiu fazer isso, você já alcançou a habilidade da aula de hoje. Mas, caso esteja com um pouco de dificuldade, não tem problema. Você pode voltar, ver mais um pouquinho e continuar. A aprendizagem não pode parar, não perca tempo. Antes da nossa aula acabar, eu vou colocar aí na tela para vocês o desafio da aula de hoje. Desafio na tela. Reescreva e faça a leitura do poema A Casa e Seu Dono. Lembra do poema inicial da nossa aula? Vocês irão fazer a reescrita desse poema e fazer a leitura. Ó, foi um prazer estar aqui hoje com vocês. E eu espero vocês na próxima aula. Um beijão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!